Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Xbox Pass, com assinatura anual. Será real? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos voltar com o formato de notícias. Sim galera, eu acho que basicamente o canal precisa de uma mudança, o canal precisa de um incentivo. E o incentivo é eu começar a fazer algo que me dê prazer. Que no caso, eu gosto de trazer notícias, eu gosto de correr atrás de algumas coisas. E algumas das notícias mais importantes eu vou estar trazendo pra vocês. Lembrando, pra não deixar de seguir a gente no Twitch TV, né? No Twitch TV a gente tá fazendo as lives lá. No Mixer também, estamos vira e mexe, a gente tá fazendo uma livezinha marota lá com vocês. E também estamos aí com o Instagram, né? E também o Twitter, né? Siga a gente nas redes sociais aí pra não perder nada do que acontece no mundo dos games aí no canal do Tio Metralha, beleza? Metralha, tu tá desanimado? Vai parar com o canal? Mano, isso daí é pra um outro vlog. Logo, logo a gente vai estar falando pra vocês. O canal não para, cara. Não para, não adianta. Pode vir tempestade, pode vir o que for. A gente muda o formato, tenta fazer coisas boas, mas não vamos parar. E hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre o Xbox Pass, galera. Uma das plataformas aí que está tendo uma aceitação, nossa, grandiosa no mundo dos games. Muitas pessoas no início criticaram, falaram borracha, falaram que quem ia ser prejudicado ia ser os varejistas, né? Que vende os jogos exclusivos no Microsoft. Microsoft veio a público dizendo que não. Não tiveram nenhum tipo de baixa, né? Nos varejistas. As vendas continuaram de dentro em boca, cara. Ah, feimou a língua aí quem falou, né, ô sonista? Então fazer o quê, né? Quando eu digo sonista, não que eu seja, né? Eu gosto mais, assim, de um, de outro. Mas, mano, a briga é... Nossa, faz de tudo pra ter problema, mas vamos lá. Vamos pra notícia, né? O Xbox Pass é uma plataforma do Netflix de jogos, onde todo mundo sabe que tem uma assinatura mensal. Onde você paga R$29 por mês, você tem um catálogo aí com mais de 100 jogos. E o principal foco da Microsoft é aquele foco do quê? Jogos exclusivos. Os jogos exclusivos, principalmente os exclusivos da Microsoft, vão estar indo pra Xbox Pass no dia do seu lançamento. Como aconteceu com o Sea of Thieves, que é um dos jogos aí que basicamente alavancou o Xbox Pass, onde muitas pessoas vieram ver a assinatura com outros olhos. E State of Decay, tá pra sair também, já está previsto pra estar saindo no dia do seu lançamento com o Xbox Pass. Então se você não tem assinatura, corre R$29 por mês, mas novidades estão vindo por aí, né? Chris Spencer veio a público dizendo o seguinte, eles estão vendo uma forma de melhorar, né, o desempenho do Xbox Pass trazendo uma assinatura aí com mais período, no caso. Seria um período um pouco mais longo, seis meses, três meses, um ano. Aí vai depender. Eles estão estudando o preço pra também não ficar muito salgado, porque se você for fazer a soma R$29 por mês, você vai pagar. Durante um ano, você vai pagar mais de R$300 por mês, por ano, no caso. Você vai pagar uma assinatura de R$300, no caso. Então, basicamente, eles não podem estar trazendo um preço tão salgado, mas também não podem trazer um preço que também vá dar prejuízo pra empresa. Eles têm que fazer algo que fique bom, tanto para os jogadores, quanto para a empresa que está vendendo o seu peixe, né, no caso. Vamos dizer assim em português, claro. Então, eles estão pensando em fazer um sistema aí de uma assinatura mais longa. Todos os assinantes que estão com ela agora pagando por mês estão totalmente satisfeitos. E eu vou ler a notícia que vem do Windows Club aqui. Vou ler junto com vocês um pouquinho da notícia. Então, vocês vão acompanhando junto com a gente aí na íntegra, né. O Xbox Pass está sendo um dos grandes serviços do Xbox. E os resultados disso, tudo já podemos contemplar. Segundo o Phil Spencer, através do Twitter, muitos desenvolvedores se interessaram pelo sistema e pela possibilidade de levar os seus jogos para o Xbox Pass. Muitos jogos do IT, né, da Xbox, serão levados à plataforma no dia do seu lançamento. Algo que a equipe gostou. Mas isso não é tudo. Alguns desenvolvedores estão interessados na possibilidade de lançar jogos episódicos pelo sistema. Além disso, como disse o Phil Spencer, a recepção do Sea of Thieves tem sido importante para fortalecer esse tipo de interesse dos estudos, tá. No entanto, o Xbox Game Pass, como o conhecemos agora, é o suficiente para alguns usuários. No entanto, o Xbox Game Pass, como o conhecemos agora, é insuficiente para alguns usuários. Muitas pessoas pedem formas mais variadas de assinatura. Há pouco tempo, falamos sobre uma imagem que conectava o Xbox Pass ao Xbox Live Gold. Embora nenhum membro da Microsoft tenha falado sobre seu status oficial, parece que a equipe está avaliando novas formas de assinatura que satisfaçam os consumidores. Um usuário comentou com o Phil Spencer que gostaria de desfrutar de uma assinatura por seis meses. E a resposta não demorou a chegar. Estamos olhando para as opções. Já oferecemos assinatura nas lojas e trabalharemos para satisfazer os consumidores e oferecer mais opções aos assinantes. Então, galera, é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês através de tudo isso aí, eles estão olhando para o que vocês estão falando. Tudo o que vocês estão relatando está sendo olhado pelos desenvolvedores, pelo Phil Spencer, por tudo o que eles têm de conhecimento, eles querem satisfazer você aí que joga. Então, mano, é só esperar a questão de tempo. Eles podem ser que eles integrem uma assinatura. Xbox Live Gold com um Xbox Pass, um ano, valor X. Nada pode ser improvável. Pode ser provável que aconteça isso. Posso ser que aconteça aí, ó. Xbox Live Pass... Não, Xbox Pass por seis meses, não sei. Vamos ver, galera. Vamos esperar o que acontece. Espero aí que o Phil Spencer entenda aí os jogadores e faça acontecer algo novo aí para a gente. Então, bora aí. Meter o dedo no ar, ajudar a gente e bora para o vídeo. Valeu, Metal Gamer, mais um vídeo para vocês e...